Sei que é difícil quando tudo te aperta, saudade, solidão ou fracasso na sua meta Mas quem disse que era fácil, tu aceita o desafio, então levanta, anda Seu lugar não é caído, você é um vencedor, então continua lutando Alcance sua vitória, ela tá te esperando Conhecido como XRMC, sou da cidade de São José dos Campos, tenho 25 anos de idade E sou fundador do grupo FLC, dois anos de caminhada no hip hop católico Hoje, para o trabalho aqui no portal A12, nós viemos com o grupo Reduzido Com o Mano Black, Wesley NGI e Jean Também nós temos parte do grupo Wendel Cris Temos os parceiros DJ Atos 29, DJ Rogério Diniz e DJ Sapola E temos um coletivo que é composto por outro grupo de rap também E que conta com Ericon, com DC, Tom e Mikael Deus quer sempre o melhor para você Ele ainda acredita em você Basta você crer, ele tem poder Então tem o seu melhor para vencer Deus quer sempre o melhor para você O grupo FLC começou do nada, praticamente, né? Sempre tivemos a vontade de montar um grupo de rap E principalmente levando a mensagem, a mensagem católica Os nossos ensinamentos, desde criancinha Então foi uma junção É a minha família, dois irmãos, um primo E um rapazinho que nós encontramos lá num grupo de oração Onde a gente se uniu e começou a escrever as primeiras letras A correr atrás dos primeiros instrumentais E foi onde se juntou o grupo FLC Eu sei que sou faco, sou falha, sou pecador Todos nós precisamos do Senhor, único salvador Eu quero agradecer por tudo que ele me fez Me livrou da ira mais uma vez Antigamente eu vivia só Atualmente nós temos três músicas gravadas Um videoclipe Uma participação internacional com De La Cruz da Bolívia E o processo de composição tem sido feito por mim E pelo Mano Black Também temos produtores como o estúdio Ressoarte Temos o Scooby Beats em São Paulo O principal desafio é a aceitação Quando se trabalha com música As pessoas acreditam Quando você fala Eu canto música católica As pessoas já veem na memória a missa Você canta na missa E quando você fala rap As pessoas falam O cara canta rap na missa Então Nossa principal dificuldade é quebrar essa barreira Nós somos artistas de palco Mas necessariamente em palco urbano Cantamos nas ruas Cantamos nos bairros Quatro anjos Quatro nobres Quatro mundos Diferente Um desejo Quatro sonhos Que abrangem muita gente Guarda tudo que você tem Uma noite só Esquece seus problemas O hip hop por si só Já é um movimento discriminado Então ele teve que lutar E abrir espaço Dentro da música nacional Dentro da igreja é a mesma coisa Porém O hip hop ele consegue chegar Aonde muitos músicos católicos Ainda não conseguiram Que foi dentro das periferias Então nós unimos A mensagem católica O catecismo E todo o ensinamento Que nós viemos desde criancinha E unimos Com o nosso jeito de ser O nosso jeito jovem Por isso que nós utilizamos o hip hop Para chegar aonde a igreja não conseguiu E ser placas Para que as pessoas possam conhecer a igreja Várias pessoas Temos testemunho de algumas pessoas Que foram conhecer a igreja Através do nosso trabalho Falará Tem um grupo de rap Que participa da igreja católica Então eu vou conhecer a igreja católica Essa igreja que aceitou Esse grupo de rap A música sempre teve meio que incluso na minha vida Seja na forma de dança Ou seja na forma cantada mesmo E para mim é um projeto de vida Atualmente nós temos um estúdio de gravação E para mim a importância dela Além de me render Uma paz de espírito Ela me rende Várias almas Vários corações E para mim a importância da música é essa Deus quer ser o melhor Para você Ele ainda acredita em você Basta você crer Ele tem poder Então deu o seu melhor Para vencer Deus E aí Gostou do nosso vídeo? Saiba que todas as semanas Nós temos vídeos novos para você Então não se esqueça De se inscrever no nosso canal Dá um joinha aqui no vídeo E nos acompanhe pelas redes sociais